Então, continuando. Eu acabei de correr da minha prima que tava ali. Ela tava me dando uns descontos. É muito estranho. Gente, eu tô muito cansada. Tô passando por um bar aqui. Tô todo mundo... Gente, tava tipo parecendo duas loucas gravando. É. Enquanto isso, eu vou botar no modo rápido.